Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim Saí de lá, 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 de xaxa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de monserinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de pintinha Saiu de lá, 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 uma galinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de pintinha